A entrevista com o zagueiro Fabão, a primeira pergunta é do João Cristóvão, no WSports. Fabão, o quanto essa semana inteira de trabalho pode ajudar o time nessa parte da construção, Bento? E esse jogo, está sendo encarado como uma final por vocês? Semana boa, né? De treino. Fazia tempo que a gente não tinha uma semana inteira para trabalhar. Sabemos que com jogos atrás de jogos, às vezes, não conseguimos trabalhar alguns aspectos importantes para o jogo. Mas, claro, claro, caramos como uma final. Para nós, sempre o próximo jogo sempre foi uma final e sempre vai ser, com a máxima importância. E assim conseguimos trabalhar, focado para esse jogo do São Bento. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Fabão, você é presença constante no ataque e nas bolas paradas. O Botafogo tem consciência de que ele precisa melhorar o aproveitamento ofensivo nesse jogo? Claro, trabalhamos para isso, né? Trabalhamos para fazer gol. Essa semana tivemos a semana inteira até para trabalhar, melhorar o poder ofensivo. E nós sabemos da obrigação que temos, né? De fazer gol, de ganhar. E esse jogo vai ser uma final e acreditamos que vamos conseguir sair com a vitória. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Fabão, qual dos três jogos finais é o mais complicado e difícil para o Botafogo? São Bento, Novo Horizontino ou Bragantino? O próximo. O próximo sempre é o jogo mais difícil. Sempre é o jogo que nós trabalhamos e pensamos em dar o nosso melhor. Claro que temos três jogos ainda, mas o próximo sempre é o mais importante. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Fabão, um empate ou derrota para o São Bento pode levar ao Botafogo a uma situação muito delicada no campeonato, obrigado a pontuar em jogos teoricamente mais difíceis nas últimas duas rodadas. O que fazer para que a ansiedade em vencer não abale psicológico? Todos os jogos nós entramos para vencer, independente de se é o jogo que vai dificultar, se vai ou não nos atrapalhar. Nós sempre trabalhamos para o próximo jogo, sabemos que nós temos que vencer, assim como todos os jogos, os três jogos nós pensamos em vencer. Sabemos que às vezes acontece alguma coisa nos jogos que acaba atrapalhando, mas nós trabalhamos apenas para vencer esse jogo, sabemos a dificuldade, respeitamos o clube do São Bento, mas nós estamos trabalhando e preparados para esse jogo. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Fabão, as estatísticas do Paulistão mostram que o São Bento e o Botafogo são os times que têm menor índice de posse de bola, em média com 40% para cada time. Pelo esquema montado pelo Argel, isso quer dizer que o time não faz questão de ficar com a bola nos pés? Na sua opinião, como deve ser o comportamento da equipe contra um São Bento que não vence uma partida oficial há cinco meses? Igual a todos os jogos. Claro que nós não desejamos somente a posse de bola, nós queremos os três pontos, nós queremos ganhar, independente se no jogo a gente tenha que ter uma estratégia mais defensiva. Em outros jogos nós temos a estratégia mais ofensiva, de trabalhar mais a bola, de jogar, de propor o jogo. E cada jogo nós nos preparamos para a situação. Acreditamos que nesse jogo vamos nos impor, ainda mais por estarmos em casa. Esse é o papel que nós temos que fazer. E é isso. A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Fabão, quando esse novo grupo foi montado, o objetivo era viver dias melhores e afastar o clima tenso que rondava o clube. Apenas brigar contra o rebaixamento, como vem sendo há um ano, frustou suas expectativas profissionais? Como o elenco vem encarando essa situação internamente? Não ficamos felizes com a situação que estamos no momento. É claro que quando se monta um elenco, planejamos e pensamos sempre o melhor para o clube, para cada carreira individual aqui. E a gente agora está trabalhando para sair dessa situação. Infelizmente, estamos nesse momento delicado, não queríamos, mas o começo foi um pouco complicado, até o grupo entrosar, até a gente ter uma característica, a gente ter uma identidade. Infelizmente, a gente acabou encontrando essa identidade um pouco tarde, mas continuamos trabalhando, convicto nesse próximo jogo, focado somente nesse próximo jogo, para que a gente possa sair com a vitória.